Olha só, muita gente está preocupada com a balança. É que com tanto tempo em casa, comer virou um passatempo automático. Trabalhando em casa, a Silvana divide o tempo entre os projetos no computador e aquelas guloseimas da cozinha. Toda hora eu levanto, como um biscoito, aí é o que tem, é pão. Então assim, o tempo inteiro a gente está beliscando. Ela afirma que tem comido e cozinhado bem mais, inclusive nesse período de quarentena, tirou várias receitas do papel. Fiz lasanha, fiz, como é que chama, escondidinho de carne seca, só que aí eu fiz com fubá, né? Eu fiz muitas coisas. Nada, nada, gente. O último desejo foi o picolé. A Silvana lotou o congelador de todos os sabores. E para completar, agora ela está assando o pão de queijo. Vocês tinham que sentir o cheiro que está aqui. Eu vou logo embora, que é para nem cair na tentação. Este especialista explica que a compulsão alimentar tem origem na ansiedade causada por esse tempo de incerteza. A comida passa a ser uma válvula de escape. Então, para aliviar um pouco a pressão, o estresse, a ansiedade, qual que é o alento? A comida. A comida é algo que dá prazer, que traz um prazer rápido. Então, acaba que com isso a pessoa encontra na comida o consolo que ela precisa. Só que isso traz problemas. Se aí na sua casa também está assim, ainda dá tempo de virar o jogo. A dica do médico é criar uma rotina alimentar. E nem adianta dar a desculpa que não tem tempo pra isso. Tem horário pra tomar seu café da manhã, tem horário pra almoçar, tem horário pra lanchar, pra jantar. E crie cardápios prévios. Não caia na bobagem de falar assim, ah não, quando der fome, eu vou lá, eu vou abrir a geladeira, vou ver o que tem e vou comer. Não, isso é um erro, porque acaba que naquele momento de fome, nós acabamos não fazendo escolhas inteligentes. E acabamos escolhendo o que é mais saboroso, o que tem uma digestão mais fácil, o que nem sempre é saudável. Se você achar que pode ajudar, evite comprar essas guloseimas no supermercado. Se aquele chocolate não estiver à mão, muito provavelmente naquele momento a pessoa não vai pensar, ah não, eu tô com vontade de chocolate. Eu vou sair de casa, vou lá no supermercado pra comprar o meu chocolate. Isso normalmente não vai acontecer. Mas se o chocolate tá ali no fácil, opa, abri o pacote e vou comer o chocolate. As dicas valem inclusive pra mim que não resisti àquele pão de queijo da Silvana. Depois de alguns exageros, ela não gostou do resultado e já está repensando a rotina. Agora já passou, né, aquele período que a gente tava naquele assim, ah, acho que eu tô de férias, acho que eu tô descansando. Então agora a gente já caiu pra realidade que se a gente não se cuidar vai ser pior, né.